Então, não é que isso não exista, mas, na verdade, quando estamos falando de parceria do governo com o terceiro setor, estamos falando de parcerias que têm tido muitos resultados positivos nesse sentido, de que o terceiro setor traz a opinião da sociedade, o terceiro setor traz uma experiência diferente que os governos não têm. Os grandes programas brasileiros que tiveram êxito são programas que foram feitos de parceria. Então, em vez de a gente ficar olhando embiesado para dizer assim, olha, aqui deu uma coisa errada. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar o que deu certo. Depois nós temos que olhar tudo o que deu errado. Porque, como eu disse e insisto muito, a sociedade civil é uma coisa absolutamente heterogênea. Sociedade civil é tanto o movimento sem terra quanto a sociedade rural. Os dois são representantes da sociedade civil. Então, não vamos tirar isso da cabeça. Não vamos tirar que tem uns que são ruins, outros que são bons. Eles são representantes de interesses diferentes. Então, a questão toda é nós avaliarmos em que medida a parceria com a sociedade civil traz ao governo instrumentos de ação que ele não tem. Eu estava dizendo, os grandes programas brasileiros que deram certo, por exemplo, o programa de combate à AIDS. Nós fomos premiados internacionalmente e realmente conseguimos controlar a difusão da doença. Ou seja, houve as nossas campanhas, são campanhas que são copiadas, etc. Esse programa, desde o seu início, teve parceria com a sociedade civil. Desde o seu início, nos começos dos anos 90, ele já se fazia com a interação com as ONGs que trabalham nesse campo. Para dar um exemplo, senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo, mas eu acho que, sem dúvida, se nós olharmos para o lado positivo dessa parceria e de quando ela é efetiva e quando ela busca resultados, nós vamos ver que já se fez muita coisa. E que, evidentemente, às vezes dá errado. As empresas também não fazem ações que não são legais, que não têm, muitas vezes, um comportamento também não aceitável. Nem por isso nós vamos dizer que vamos acabar com as empresas. Nós vamos controlar, vamos tornar transparente essa ação. Vamos querer saber mais, vamos querer que esses termos de parceria sejam feitos realmente de uma maneira clara e transparente em que a sociedade possa também ser controladora. Tem uma pergunta aqui, são muitas perguntas, eu estou selecionando na medida que algumas compreendem já outras perguntas para não precisar fazer todas. E algumas outras são muito dirigidas à organização do evento, então eu não vou nem localizar aqui. Tem uma provocativa sobre a utilização pelas empresas da chamada responsabilidade social como uma agregação de valor aos seus negócios, como a senhora vê isso, e uma também sobre, relacionada à gestão de empresa, qual o caminho a ser percorrido para a formação e capacitação de gestores para o terceiro setor, visto que não se aprende na escola, na comunidade nem na universidade. Quer dizer, uma preocupação típica de empresários que querem aprimorar a gestão da ação no terceiro setor. Eu acho que, eu posso juntar um pouquinho as duas para responder. Quanto à utilização pelas empresas da ideia de responsabilidade social para agregar valor, acontece que a responsabilidade social agrega valor, sim. E é isso que as empresas descobriram. Elas são empresas, então elas estão no segundo setor, buscando lucro. É absolutamente legítimo buscar o lucro. E, na verdade, as grandes empresas globalizadas, etc., descobriram que ter uma atuação social era alguma coisa que agregava, sim, valor à sua marca. E eu acho isso muito bom, acho uma descoberta fantástica. Representam que essa nossa sociedade, que incorporou a ideia de que nós temos que ter uma vida de melhor qualidade, que temos que promover essa vida de melhor qualidade, porque senão esta sociedade não se torna sustentável. É essa formulação que, na verdade, incorporada pelas empresas, gerou este conceito de responsabilidade social. Que eu, na verdade, sou a favor. O tal do marketing social, se ele for verdadeiro e transparente, ele é um ganho para todos nós, porque eles estarão divulgando aquilo que fazem e, portanto, tornando transparente e avaliável. Toda questão está em nós exigirmos que estes programas sociais tenham avaliação. E é também através da má utilização do marketing social que muitas empresas estão sendo penalizadas. A Nike foi penalizada, porque houve um movimento contra a Nike, exatamente, porque ela vendia uma ideia e explorava trabalho infantil em alguns países. Andando nos Estados Unidos agora com o Walmart, porque, da mesma maneira, também não tem um comportamento lá muito legal com os seus empregados, mulheres, ou hispânicos, etc. Um mecanismo de exploração desses setores, mas que tem menos poder. Então, é uma arma de dois bumes o marketing social e também permite à sociedade que ela se manifeste. E, ao mesmo tempo, ele obriga a empresa a se tornar mais transparente os programas em que atua. Só para completar essa ideia, eu acho que a coisa importante aí é que a gente esteja muito atento a que nós temos que mudar e aperfeiçoar a nossa legislação. Nós nunca lidamos com essas questões. A legislação não contempla essa questão. Então, nós estamos, assim, num reino mais ou menos um pouco sem rumo, um pouco sem normas. Mas isso é uma coisa que nós precisamos discutir? Nós, sociedade civil. A proposta tem que partir da sociedade civil. Ela tem que se engajar nessa discussão. Quais são as normas positivas que vão criar uma situação de algum controle sem interferência? Só dar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos eu faço parte de uma fundação. Eu sou do bordo de uma fundação. Nós ficamos, mais ou menos, três anos discutindo como captar parcerias para os programas que a fundação queria fazer. Porque lá, a legislação que dá o título, lá é de charity, que dá o título que permite uma exenção fiscal, esse título exige que 30% dos recursos dos seus programas venham de outras fontes que não sejam a própria fundação. Não é uma fundação empresarial, é uma fundação pessoal, foi feita como uma doação pessoal. Mas ela não pode usar sozinha os recursos para fazer os programas que quer. Ela tem que ter parceiras em outras fundações. Por que isso? É uma exigência formal? Não, isso quer dizer que você escolheu um programa que tem interesse público, porque tem outras pessoas interessadas. Quer dizer, se tem outras fundações que querem participar daquele programa, então quer dizer que aquele programa tem interesse. é compartilhado o interesse, é uma coisa que sozinha a fundação, com seus próprios recursos, resolveu. Porque o Brasil não tem uma limitação nenhuma a isso. Inclusive, com a própria exenção fiscal para a área cultural, ela não exige isso. Então, uma empresa pode fazer tudo o que ela quiser, e aí é um marketing direto. Aí ela está usando dinheiro público para fazer alguma coisa, pode ser ótimo. Em geral, é bom, porque nós precisamos de difusão de cultura. Mas, o que seria melhor se tivesse uma obrigação de que aquele objetivo é compartilhado por outros? Isso é uma medida simples, por exemplo, de controle. Que a gente, não de controlar o que vai fazer, mas de controlar como fazer, que é diferente. Qual era a outra? Ah, bom, a formação de gestores. Eu acho que isso é um problema que está muito consciente, e hoje em dia até nós temos inúmeros cursos, bons, médios, para a formação de gestores no terceiro setor. Isso é tão visível que quando nós começamos o Comunidade Solidária e o Programa Capacitação Solidária, nós criamos um curso de gestão para as ONGs com as quais nós trabalhávamos no programa.